Olá você, eu sou a Adriana Lira, terapeuta cognitivo-comportamental e também uma sobrevivente a um relacionamento abusivo. Bem-vindos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde faço meus relatos pessoais em um relacionamento com um abusador com características do narcisista oculto e também procuro ajudar você a entender melhor o que você viveu ou o que você ainda vive e transformar a sua vida. Para você que está chegando aqui agora ou para você que ainda não é inscrito no canal eu te convido a se inscrever e vir fazer parte da família Vai Dar Tudo Certo. Esmaga o teu dedão no like aí pra mim compartilha com os teus amigos, com quem você acha que mereça ver esse vídeo, precise ver esse vídeo e não deixe de comentar. Os comentários são sempre muito bem-vindos, de extrema importância e ajuda aí no engajamento do vídeo, do canal, para que a gente possa alcançar as pessoas que estejam realmente precisando de ajuda e entender que o que elas vivem tem nome. Você que precisa de terapia, de fortalecimento emocional, de ressignificação, entra em contato comigo, marca a sua sessão de terapia através do WhatsApp 21 995662220. Bom, dito isso, o assunto de hoje é a pachorra do narcisista. Bora para o vídeo? Narcisistas são perversos, promíscuos e agem com resquícios de crueldade, quase que com um pé numa linha muito tênue da psicopatia. Tem plena consciência do que fazem e do que causam. Sabem que por onde passam deixam um rastro de dor, vidas destruídas. Pouco se importam se são filhos ou não. Consciência eles têm, mas realmente não se importam com isso. Na cabeça doente de um ser dessa espécie, tudo o que eles causam é apenas um drama. Não há mal nenhum em se envolver, em se relacionar, em te trair com a sua mãe ou com o seu pai, com a sua irmã ou com o seu irmão, com o seu filho ou com a sua filha, com o seu amigo ou, ou, quiçá, a sua melhor amiga. Em 2017, eu peguei esse ser com a minha melhor amiga, mas na ocasião eu cheguei a duvidar de que vi o que vi. Tamanha é a manipulação, tamanha é a confusão mental que eles causam numa vítima. O que você viu? Você viu o que demais? Eu só estava voltando da igreja, já contei isso daqui em alguns vídeos. Bom, naquela situação, como eu moro numa cidade muito pequena, a cidade inteira ficou sabendo daquilo, eu já estava morrendo de vergonha e já não era mais a vergonha na minha cara, era uma vergonha social, era vergonha de colocar a minha cara na rua, estava todo mundo vendo, todo mundo sabendo. Eu fiquei mutilada, destruída e, honestamente, nessa situação eu achei até que eu não fosse sobreviver. Eu imaginei que jamais conseguiria passar pelo deserto que eu estava atravessando porque era uma dor surreal todos os dias. E o que aconteceu nessa ocasião? Ele foi viver com ela. É, ele foi lá pra casa dela, até porque ele nunca teve casa, né? Ele veio pra dentro da minha casa, aí saía da minha casa, ia pra casa da mãe, aí brigava com a mãe, se entrava, se enfiava por dentro da casa do irmão, saía da casa do irmão, voltava pra dentro da minha casa, e aí quando saiu daqui definitivamente, que foi pra casa da mãe, todas as outras vítimas, ele foi se infiltrando, se enfiando por dentro da casa de cada uma dessas. Uma, inclusive, chegou a dizer em uma mensagem que eu tenho até apreentada, que, poxa, olha a sacanagem que você está fazendo comigo, eu te dei casa, comida e roupa lavada. E sempre foi assim, nunca foi diferente, até mesmo quando era comigo. A diferença é que eu era a vítima principal, eu era a esposa, a mãe dos filhos. Mas nem por isso ele deixou de ser promíscuo, principalmente depois que veio a internet, que vieram as redes sociais, nossa, e eu não via, porque trabalhava o dia inteiro, mas cheguei a pegar 6 mil mensagens de sexo virtual e também me fez duvidar de que eu tinha visto aquilo. Não, não é exatamente isso. Era tudo uma brincadeira, era só passando o meu tempo, não, não é nada disso, é você que eu amo, para com isso, deixa de ser boba, vem aqui e a gente, co-dependente emocional e mais do que isso, totalmente viciada na dependência emocional, viciada naquele love bomb, naquele amor que era delicioso do início, né? Você vai caindo e vai fingindo que não vê. Essas coisas vão ficando dentro do nosso inconsciente. Sim, ficam simples. Ou seja, você vive com uma pessoa sempre pisando em ovos, sabendo, achando, tendo certeza que qualquer coisa está te traindo, está te sacaneando, está sendo infiel, está sendo desleal com você. E aí, como ele foi morar com ela, né, ou pelo menos passava muito tempo da vida dele na casa dela, eu não sei dizer exatamente, porque foi um período em que ele desapareceu por 5 meses, abandonando afetivamente pela primeira vez, depois veio uma segunda vez, a filha pequena. Naquela ocasião, ele dizia, é claro, foi ele quem sumiu, foi ele quem desapareceu, foi ele quem estabeleceu o tratamento de silêncio, que bloqueou redes sociais, que bloqueou o WhatsApp, que não se comunicava de maneira nenhuma, que não dava as caras. Ele dizia que era eu quem fazia alienação parental, que eu não deixava ele ver a filha. Certa vez, eu estava andando pelo centro da minha cidade, e eu sempre tive, até hoje, é uma mania, é uma característica minha, eu vejo todas as placas, de carro, de caminhão, de ônibus, de moto, por onde eu passo, eu sempre observo as placas. E eu estava vindo de uma instituição com a minha filha, ia atravessando para o lado da rodoviária, e de longe, eu observei que vinha um carro, eu olhei a placa, e eu vi que era um carro dessa, que um dia, eu considerei como uma amiga. Eu queria atravessar, e ela meio que parou, ela não andou, eu não sabia o que fazer, eu já tinha começado, então, a perceber, por ela não ter passado, ela começou a tirar fotos minhas e da minha filha, de dentro do carro. Bom, eu atravessei para a rodoviária, ela veio por trás, enquanto eu estava atravessando, ela deu a volta e jogou o carro para cima de mim e da minha filha, me impedindo de atravessar, colocou o carro aqui, sabe, na frente, e fotografou, fotografou, fotografou. Sabe para que era isso? Posteriormente, eu fiquei sabendo, quando ele deu as caras, que ele apareceu, que eu questionei para ele o que era aquilo, ele respondeu o seguinte, ah, ela queria me mostrar as fotos da nossa filha. No momento, na hora, de forma nenhuma, passou na minha cabeça, até porque eu não tinha ciência do tipo, da espécie com que eu estava vivendo, com que eu havia vivido todos esses anos, e momento nenhum, passou na minha cabeça, ué, mas por que ela estava tirando fotos para mostrar a filha para ele, se eu nunca proibi de ver? Hoje, é que, recapitulando, pensando, colocando tudo isso em pauta, até mesmo para trazer como conteúdo para vocês, é que eu começo a avaliar. É uma narrativa extremamente complexa, É uma narrativa extremamente complexa, ninguém valida a nossa narrativa com facilidade. Cinco meses depois, ele reapareceu, e a impressão que deu é que eles já não estavam mais juntos, mas não foi isso. Hoje, eu sei que não era isso. Eles, provavelmente, tiveram alguma discussão, ou decidiram que não dava mais para ele ficar por lá, ele voltou para a casa da mãe, né, que é aqui perto de mim, então ele estava sempre pela área, mas os dois ainda mantinham algum tipo de relação, ainda que fosse só para ele poder fazer uma visita. E houve uma ocasião, enquanto ele esteve sumido por esses cinco meses, eu encontrei uma amiga em comum, lembrem-se, a cidade é pequena, todo mundo se conhece, né, e aí, como toda pessoa que acaba de sair de um relacionamento abusivo, devastada, pensando nisso 24 horas por dia, totalmente indignada, revoltada, culpada, avassalada, destruída, mutilada. Então, eu não fazia outra coisa, se não falar a respeito de tudo isso, tamanha era a minha indignação, para cada um que eu encontrasse. Faço ideia de como eu devo ter enchido o saco dos outros, meu Deus. Bom, o que aconteceu? Quando eu encontrei essa amiga em comum, minha e dela, eu contei tudo, né, e cheguei sim a mencionar, eu confesso, sim, isso aconteceu. O meu filho estava muito revoltado, e algumas vezes o meu filho dizia assim, ele só para de fazer mal por onde ele passa, se ele estiver morto. E cheguei a comentar, pois é, as pessoas ficam tão, tão destruídas, elas ficam tão abaladas emocionalmente, que chegam uma hora que cometem mesmo um desatimo. Olha, gente, isso foi o suficiente para essa amiga em comum, com quem eu falei, ir contar para ela e ela me processar. Foi, foi sim. Um belo dia, depois dessa situação toda, que ele já tinha aparecido, que ele já estava pela área, que ele vinha, pegava a filha, levava para a casa da mãe, porque eu nunca proibi, chegou uma intimação. Quando eu olhei a intimação, não, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. Quando eu olhei a intimação, haviam dois autores de processo, ela e ele. Me processando por essa narrativa que eu acabei de contar para vocês, que eu havia falado para essa pessoa conhecida em comum. Olha, eu me lembro que tive sérias discussões com ele no WhatsApp, ele chegou a dizer, você não sabe o que fala, fica falando bobagens por aí. Enfim, chegou o dia da audiência. E quando cheguei lá, visualizem a cena. Quando nós entramos, eu e meu advogado, na sala de audiência, ela de um lado e ele ao lado dela. Contra mim. Os dois, eu passei por isso, gente. É um misto de vergonha, de indignação, é um misto de dor, de decepção, de tristeza. Na sala da audiência, eu ainda legalmente casada com ele, pai dos meus filhos, mas uma coisa acontece com o narcisista oculto. Quando a juíza perguntou para ela se tinha acordo, ela em alto e bom tom disse, não. Bonita, ela estava certa ali. A postura dela é que ela estava certíssima em ter sido amante, ter tido um caso, com o marido da melhor amiga, pai dos filhos da melhor amiga. A postura dela foi essa quando a juíza perguntou, tem acordo? Não. E aí perguntou para ele que tinha que estar fazendo a triangulação de uma maneira espetacular. Tem acordo para o senhor? É sempre assim que reage. Esse é o narcisista oculto. O que acontece com isso? Ele convence a ela de que ele está apoiando aquela vítima, mas usa a vítima atual como ferramenta ferramenta de tiro, de dor, de danos para a ex-vítima. Pois é. Ele teve essa pachorra. E você, que vive um relacionamento abusivo, que tem plena consciência com quem você vive, que você dorme com o inimigo, que tem uma cobra na sua cama e que está ali sem força, sem saber por onde começar, que ainda não tomou a iniciativa de amar-se, de ter autoestima e elaborar os teus planos de fuga. O que você pode concluir disso tudo que eu acabei de te contar? Que os danos podem ser, sim, cada vez piores um atrás do outro. Sai daí. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Acredita. Vai dar tudo certo. Tchau.